Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Carma Dias, né? Carma aí que tá preparando um delicioso hambúrguer, pelo menos a aparência ficou bom, Carma. E ela também diz que participou de um reality, mas que saiu logo, foi a primeira a sair, né? Mas ficou muito feliz de ter participado. E ela aproveita também, pessoal, pra tirar umas dúvidas aí sobre a vacina, que ela se vacinou. Um problema anterior que ela teve de saúde muito grave, então ela tinha direito de tomar essa vacina. Vamos ver aí o que Carma fala. Ah, esqueci de mostrar minha maleta pra vocês. Olha a maleta da chefe. Pra quem não sabe, eu já participei de um reality de superchefes. Olha isso, o quê? Foi a primeira eliminada. Bacana, bacana. Mas ganhei muita experiência e esse jogo de facas profissionais. Lindo, né? Incrível. Bom, meu nome é um burrinho que já tá pronto. Óbvio que eu ia me sujar, né? Carla Dias. Tá no Carla Dias. Mas antes, eu queria falar com vocês uma coisa muito séria. Que muita gente tá me perguntando sobre a vacinação. Eu tô recebendo muita mensagem de pessoas que ficaram felizes que eu fui vacinada. Pessoas que não sabiam que podiam ser vacinadas e através do meu post foram averiguar com seus médicos e foram vacinadas também. Então, pra mim, não tem preço ler esse tipo de mensagem. Eu ganho mais do meu dia. Porém, gente, cada caso é um caso, tá? A minha questão de saúde, a minha condição me permitiu ser vacinada agora. Então, assim, não são todas as questões de tireoide que podem ser vacinadas. Então, assim, eu não sou médica, não sou a pessoa ideal pra dizer isso pra vocês. Então, muita gente tá me perguntando isso. Se pode ser vacinada, se não pode. Eu acho melhor você procurar o seu médico, perguntar pra ele, porque ele que vai dar o laudo. Também tem um processo de autorização do posto de saúde. Então, é isso. E é óbvio que o meu desejo é que todo mundo seja vacinado logo, né? Acho que é assim. Então, pessoal, como a Carla mesmo disse aí, tá? Era um direito, é um direito dela ter se vacinado. Divido o que aconteceu com ela. E pessoas não sabiam que tinha também esse direito. Teve pessoas que foram até o médico, tudo, e poderiam, sim, se vacinar. Só que ela pede também pra pessoa procurar o médico pra poder entender tudo direitinho, né? Porque nas redes sociais tinham as pessoas também que estavam apontando, né? Como sempre, nas redes sociais, as pessoas antes já queriam tacar pedra sem saber o que que está acontecendo. Elas estavam apontando por que que ela tinha se vacinado, que ela não tinha direito de ter se vacinado, que ela estava tirando o lugar de outras pessoas e não foi nada disso, né? Quem conhece a história dela sabe que ela tinha direito de tomar a vacina e ela estava na idade pra tomar a vacina por causa da comodidade. E aí, aproveitando também, quero pedir, se você ainda não for inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.